Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo e olha só, já estou com a farda já me preparando aí para a Libertadores, jogo de daqui a pouco. E por falar em Libertadores, saiu a lista de indicados ali, a craque da Libertadores, para quem não sabe, a Libertadores elege os seus craques, né? E elas entregam um anel, certo? Um anel tipo aquele da competição de futebol americano, que eu não vou lembrar o nome agora, qual que é o nome da competição? Fugiu da memória, cara, de competição de futebol americana, que tem os anéis ali que dá para os quarterbacks ali que se destacam. Eu não sei se é quarterbacks, o jogador que se destaca, enfim, é lá deles lá, então nem disso que a gente está falando no vídeo. Mas os jogadores indicados foi o Pedro do Flamengo, o Arrascaeta também do Flamengo, o Palmeiras teve dois indicados, Rafael Veiga, o Rony, o Vitor Roque do Atlético Paranaense e o Jason, Lucas Jason, né? Lucas Jason, isso, do Vélez. Esses foram jogadores indicados a craque. E sinceramente, galera, eu acho que se a gente for afunilar aí, eu acredito que essa briga fica com o Rony e Pedro, certo? Eu acredito que fica com o Rony e Pedro, porque assim, o Rafael Veiga, ele caiu de performance, ele caiu de performance. O Arrascaeta, ele é um bom jogador, certo? Mas eu acredito que o Pedro, até mesmo pelo posicionamento que ele joga, né, como um centroavante, ele é um jogador que teve uma curva de evolução muito crescente. Ele apareceu muito agora, depois que o Dorival veio pro time, então ele se destacou muito nas últimas partidas do Flamengo. Então eu acredito que esse motivo vai fazer com que ele se sobressaia, né, com que o nome dele chamar a atenção. E o Rony, eu acho que o Rony é justo, cara. Eu acho que o Rony merece sim estar. Vem fazendo uma Libertadores, já não é a primeira temporada que ele faz uma ótima Libertadores, né, mas as Libertadores ele vem fazendo ali muito estável, né, muito constante, se lesionou, mas voltou ali a performar. Então, eu acho que é justo, cara. Eu acho que esse embate aí vai ficar entre Pedro e Rony, viu? Eu acho que vai ser Pedro e Rony. O do Vélez, eu não... Sinceramente, assim, não conheço ele, não acompanhei o time nem nada, então eu não sei como que vai ficar. E sobre o Vitor Roque, eu acho que também foi uma revelação, né, eu acho que se eles tiverem até a categoria craque revelação, eu acho que o Vitor Roque, ele pode sim ser nomeado aí, mas eu acho que pra craque da Libertadores, eu acredito que não. Eu acredito que tanto o Pedro quanto o Rony, eles foram mais expressivos, então eu acredito que a briga fique aí. Me coloquem aí nos comentários o que vocês acham, mas eu acho que é isso, pessoal. Então, vamos lá, vamos aguardar aí. Essa semana tem Libertadores, daqui a pouco tem Palmeiras, amanhã tem Flamengo. Ah, é sempre muito bom Libertadores, né? Valeu, galera. Abraço.